Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal N Plantas. E nesse vídeo, pessoal, eu vou responder duas dúvidas que têm sido bastante recorrentes nos últimos dias nos meus directs. Essa dúvida, a primeira, é como que está o resultado daquela muda de hortência que nós fizemos? Bom, aqui está já a primeira informação que a gente vai trazer nesse vídeo, que é a muda de hortência, que a gente fez por estar aqui, a gente fez junto com vocês, esse corte dessa muda, o enraizamento. E agora as folhas já estão fortalecidas, vocês veem que já são folhas que estão bem durinhas, ela não vai cair mais essas folhas, o que tinha para cair já caiu e agora já está com geração de novos brotos. Então, aqui está, pessoal, o resultado que a gente teve do enraizamento, da nova muda, de como fazer a muda de hortência. Bom, essa é a primeira dúvida que a gente veio esclarecer nesse vídeo e a segunda é como que a gente faz para adubar mudas novas, aquelas mudas recém-enraizadas, qual que é o melhor adubo e o adubo mais simples que qualquer pessoa pode ter acesso de uma maneira fácil para adubar plantas que estão jovens, como essa hortência recém-enraizada, uma planta muito nova ainda. Temos aqui outra planta jovem também e temos aqui duas mudinhas de pimenta, pessoal. Essas mudinhas de pimenta aqui, a gente vai fazer essa adubação igualzinho nelas também, porque vocês vão ver que essa adubação é especial para vários tipos de plantas. E para a gente dar seguimento nesse vídeo é muito importante que eu te lembre que se você ainda não é inscrito, não é inscrito aqui no canal N Plantas, esse é o momento. Clique agora em se inscrever nesse canal para você não perder nenhum vídeo novo que a gente traz aqui no canal N Plantas. E se você se inscrever e ativar as notificações, todos os dias você vai receber uma notificação aqui do canal N Plantas e eu vejo um vídeo novo te ensinando alguma dica para você aprender a cuidar melhor das suas plantas, pessoal. E agora sem mais delongas, pessoal, a gente vai fazer adubação aqui, olha para você ver, já tem até brotos novos nascendo aqui nessa hortência. Olha que maravilha de Deus, né? Muito simples, a gente já tem aqui a nossa primeira matéria-prima e aqui a gente tem um litro e meio de água aproximadamente, tá pessoal? Aqui eu tenho água da torneira mesmo e esse ingrediente aqui, pessoal, é o adubo que a gente vai precisar. O que é isso, N Plantas? Isso aqui, pessoal, nada mais é do que um adubo simples, orgânico e caseiro. É exatamente o que vocês vinham me pedindo. Qualquer pessoa pode ter acesso a esse adubo. Isso aqui é cinza de madeira. Cinza de madeira natural. Você vai vir e pegar essa cinza de madeira com uma colherzinha assim, olha. O que a gente vai precisar são duas colheres bem cheias desse adubo de cinza de madeira e a gente vai colocar agora aqui dentro, dentro do nosso recipiente. Agora a gente já tem esse recipiente com a mistura de água e cinza de madeira. E aí a gente vai agora misturar, a gente fecha esse recipiente aqui, a gente mistura bem misturado essa solução. Misturou muito simples. Agora a gente vai fazer a aplicação desse produto na nossa planta. E como que a gente aplica de uma maneira muito simples e muito fácil. Esse produto que é a base de cinza de madeira e água. Nem simples, mas poderosíssimo. Vai ajudar muito o desenvolvimento das suas plantas. Vamos agora então aplicar esse adubo maravilhoso nessas mudinhas. E você vai ver como que faz essa aplicação de uma maneira muito simples e muito fácil. Vamos lá? Agora eu já posso abrir aqui a tampa. E vir e despejar. O importante pessoal, a gente despejar no solo e não colocar muito. Não precisa regar sua planta com isso. É só um pouquinho que a gente coloca. Com esse produto sendo aplicado no solo da planta pessoal. E fazendo essa aplicação pelo menos uma vez por mês. Você vai garantir a saúde radicular da sua planta. Saúde das folhas novas. Vai evitar pragas nela. Porque a sua planta vai estar mais resistente. E as plantas que frutificam, que trazem frutos. Vão ter frutos maravilhosos e muito mais vistosos. Com esse adubo muito simples. Se você gostou desse vídeo. Deixa aqui o seu like. Comenta se você já fez. Ou se você vai fazer esse adubo na sua casa. Que a gente adoraria saber. E queria muito saber o resultado também. Que você vai ter aí na sua casa. Então compartilha com a gente. Compartilha com quem tem planta. Porque vai ajudar muita gente mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que tenham gostado do resultado que a gente trouxe. Desse adubo. Pra ajudar a melhorar a saúde das suas plantas. Vou deixando um vídeo sugerido. Com certeza vai ajudar você a cuidar melhor das suas plantas. Um beijo no seu coração. Até um próximo vídeo. E tchau, tchau. Fui. E tchau.